Dois Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvour FM. Carlos Araújo e Luís Rovina. Amon Project com Paulo de Carvalho e Ilvan Zanter. É já no dia 29 de julho no auditório Carlos do Carmo em Lagoa. Bom dia, Carlos Araújo. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem por aqui. O que é que o público pode esperar deste espetáculo musical que tem como convidados o nosso Paulo de Carvalho, como já referi, e a cantora Ilvan Zanter? O que é que consiste? Qual é o conteúdo, o recheio deste espetáculo? Este espetáculo é um espetáculo completamente inédito, único, o que vai ser aí. No sentido em que o Amon Project, que é um projeto do meu e do Luís Rovina, é um projeto que tem por essência a sonoridade do Amon, que é um instrumento único, absolutamente fantástico. Fascinante, fascinante mesmo. Tocado pelo Luís, que é um dos expoentes máximos aqui a tocar o instrumento, de tal maneira que a própria Amon costuma convidá-lo para fazer apresentações internacionais nas feiras e tudo. Portanto, o Luís é um exímio tocador do Amon, nós temos uma sonoridade muito própria, portanto, com a minha guitarra e com a voz também, e com os arranjos que fazemos dentro de uma sonoridade muito própria, e trazemos a essa sonoridade do Amon Project uma série de convidados regularmente. Nós temos este projeto há cerca de 15 anos e tem tido um trabalho muito regular e muito gratificante. O Paulo tem trabalhado muitas vezes connosco, eu trabalho com o Paulo há muitos anos, nós somos muito amigos e trabalhamos muitos anos juntos. Já tive a oportunidade de assistir a um vosso concerto em Portimão. Fiquei fascinado. Por acaso, o espetáculo vai ser relativamente dentro desse conceito, mas não é igual, como é óbvio. Mas eu e o Paulo trabalhámos há muitos anos, muitas vezes juntos em vários projetos, eu tive um quinteto que formei para o Paulo no início dos anos 80, fins de 70, principios de 80, e depois participei em várias coisas e tive até ligado àquele projeto da mudança para os fados e para a música portuguesa, e também aqueles discos do Homem Português e do Paulo de Carvalho, que chamava mesmo só Paulo de C, aquelas coisas que tiveram o Meninos do Ambo, a Mãe Negra, todos esses, eu gravei esses originais todos e algumas coisas até de parceria que fizemos juntos. E, portanto, trabalho com o Paulo há muitos anos e é um dos elementos dos amigos e dos músicos que eu gosto de convidar sempre para esse projeto Amon, porque o projeto Amon tem uma vertente, digamos, mais jazzística, num sentido da sonoridade e do ambiente que criamos. E muito do improviso, o Paulo de Carvalho tem uma voz espetacular e trabalha muito bem nessa área, é verdade. E que é uma coisa que ele, de facto, gosta tanto, que seria até quase, não seria, como é que ia dizer, convidá-lo é quase uma coisa natural, não é? Exato, exato. Ele encaixa-se perfeitamente na vossa onda. Ele é a pessoa perfeita para esse projeto. O Paulo de Carvalho é muito versátil em termos de vocalidades. Portanto, tem uma componente de fado também e é autor de alguns fados muito populares. Não só fados. Não só fados, sim, sim. O Paulo é um grande compositor de vários temas da música, aliás, estamos a falar agora da Mãe Negra e não sei o quê. Exato. Ele se chama, de facto, Prelúdio, mas é conhecido por Mãe Negra. É um dos temas dele. Fala aqueles temas todos que ele compôs para o Carlos do Carmo, não é? Que são alguns dos fatos mais conhecidos do Carlos e dos fatos de canções mais conhecidos do Carlos do Carmo, que são da autoria do Paulo. E é um gigante da nossa música portuguesa aí. É, é certo. E é um humilde, até uma humildade que é uma coisa atroz. Pronto. É quase como o poeta dizer que eu só sei que nada sei, afinal ele sabe muito e já fez muito pela música portuguesa. Todos nós conhecemos a carreira do Paulo de Carvalho e é sempre gratificante ouvi-lo cantar. O Paulo é um intérprete de avançamento único, fantástico e é um grande ser humano, um grande amigo. E, portanto, o Paulo fazia todo o sentido neste projeto aí. Agora, a Ilse Van Zanten é uma cantora holandesa, bem conhecida aí do público algarvio, porque já vive em Portugal há uns anos. Mas como nós temos, eu tenho esta ideia sempre de convidar um artista local para lhe dar alguma visibilidade, algum reconhecimento num palco, digamos, mais nacional, às vezes até internacional, que faço isso sempre. Mesmo lá fora, sempre que posso convido artistas que são de locais. E a Ilse foi a cantora que nós achamos que podia estar mais dentro do ambiente, para trazer este ambiente da sonoridade do Amon Project, com esta sonoridade mais jazzística, com esta possibilidade do improviso e deste tipo de música que fazemos. E, portanto, foi a convidada local. A Ilse acaba, embora seja uma cantora holandesa, já tem uma identidade portuguesa muito forte e reconhecimento aí. E é a artista local que nós convidámos para participar deste concerto. E ela canta em que língua? Ela vai cantar, curiosamente, e assim numa espécie de antecipação, ela vai cantar em inglês, vai falar em holandês e vai cantar em português também. Boa! E nós vamos fazer, para quem quiser, se estiver interessado, vamos fazer com eles uma homenagem a Amália Rodrigues. Para vocês perceberem que uma música pode ser, para vocês, digo, para vocês públicos, na realidade, para vocês aí, como é que uma música pode ser uma linguagem tão universal, tão comum, tão... E ter uma grande plasticidade, não é? Exatamente. Numa relação com todos nós e transversal das várias áreas dos países, da língua e dos estilos. Portanto, a Ilze vai ser uma, acho que uma grande surpresa, mesmo para os grandes conhecedores do que a Ilze faz normalmente aí na área do Jostra da Ciudadão. Então só nos resta fazer um apelo para que os nossos ouvintes, o público em geral, dia 29 de julho, se dirija ao Auditório Carlos do Carmo em Lagoa, pelas 21 e 30. Pois, 21 e 30, vão ter a possibilidade de ouvir-nos a nós, a mão de trio, fazer uma pequena introdução inicial do que nós somos, enquanto grupo, identidade musical e sonoridade, e depois de trazermos a Ilze e o Paulo de Carvalho a essa nossa música, mas nunca desvirtuando a sua essência enquanto músicos, aquilo que eles são na sua identidade. Exatamente. É pronto, eu acho que é um espetáculo... A não perder, a não perder. A não perder, a não perder. Está tudo dito. Porque é o único, porque é o único, não vamos repeti-lo. Carlos Araújo, foi um prazer em ter-te aqui nos dois dedos de conversa da Alvore FM, que corra tudo bem. Muito obrigado, João, obrigadíssimo pelo vosso apoio na divulgação deste espetáculo, e espero, de facto, que todos apareçam e que sejam connosco parte da festa e do que se pretende que seja a divulgação e a comunicação da nossa música e dos artistas portugueses e internacionais, neste caso. Exato. Um abraço, até à próxima. Um grande abraço, até à próxima, João, obrigadíssimo. Estamos com o Paulo de Carvalho. A última vez que nos encontramos, o Paulo foi no Arena de Portimão, acho que foi antes da pandemia, se bem me lembro. Foi de certeza absoluta. Estamos aqui no auditório Carros do Carmo, em Lagoa. O Paulo de Carvalho é convidado de dois amigos, o Carlos Araújo e o Luís Rovina. Um Amon Project, que é um projeto que o Paulo faz parte já desde longa data. Sim, desde o princípio, praticamente. E é um grande desafio vocal. O Paulo de Carvalho gosta dessas coisas meio jazísticas. Vamos ver uma coisa. Para já, um grande abraço para quem nos está ouvindo. O que eu gosto é destas coisas. Exatamente. Gosto mais. É a sua praia. Já estamos no verão. É a praia para onde eu gosto de ir e é a água onde eu gosto de banhar. Claro. O que não quer dizer que eu não gosto das coisas que faço, as minhas mais diretas. E, sobretudo, que não gosto, até por respeito para com o público, também gosta de... Exatamente. Estamos a falar depois do Adeus, da Nini, dessas coisas. Sim, mas os farinhos. Sim, também. O Paulo é um excelente autor de fados. Olha, estamos num sítio onde eu... Estranhei. Eu não estranhei. Eu não tenho que estranhar porque não fui eu que fiz. Mas vi ali o nome de diversas pessoas que colaboraram muito com o Carlos do Carmo. E eu que fui compositor de músicas como os Putos e o Lisboa Nino e Moça e o Homem das Dizem que este projeto é um projeto que tem a ver com um órgão... No fundo, o Amonde. O Amonde é um órgão difícil em me transportar porque muito pesado. É um móvel. É um móvel. É um móvel. Mas tem um som muito característico. Tem um som muito característico. Aliás, tem sons característicos. Pronto, e eu fui convidado para entrar aqui com estes amigos a cantar, a fazer aquilo que sei fazer que é cantar. E está-me a dar um prazer enorme estar a fazer isto. Olha, Paulo, mudando um bocadinho para o panorama da música portuguesa, o Paulo, antes da pandemia, já me dizia que há montes de artistas novos, de nova geração, a fazer coisas espetaculares. Sim, sim, sim. E é verdade. E eu partilho essa a sua opinião. Agora, a mim, é triste-se um bocado que o canal que todos nós pagamos, que é RTP e as SICs e as TVIs, aos fins de semana, deem aquela música, enfim, não aparece um autor de nome a cantar. É aquela música do mais do mesmo, quer dizer, achas que as pessoas não mereciam mais? Vamos ver uma coisa. Eu acho que as pessoas merecem aquilo que exigem e se não exigem, não podem merecer. Mas muitas vezes não há preocupação de lhes dar algo um bocadinho diferente. Não há preocupação. A preocupação hoje em dia é de ganhar dinheiro imediatamente. E das audiências. E das audiências. Agora, é evidente que se as pessoas, o público, o público não faz valer os seus direitos, nunca irá ter aquilo que estão a ter. É uma democracia quando as pessoas se abstenem de ir votar, não é? Exato. Pois não se podem queixar de que na música funciona um bocadinho também assim. Não funciona, funciona na sociedade que nós formamos. Exatamente. Esta sociedade dita democrática, epá, não funciona a 100% democraticamente. A gente sabe isso. Só não vê quem não quer. Mas pronto, mas tem a ver com o facto de nós exigirmos aquilo de certo modo que temos direito. Agora, faz-se assim, fala-se, ai, mas a música é má. Não, a música não é má nem é boa. A música existe. Os canais, os canais de divulgação é que podem ter um bocado a culpa do público conhecer ou não conhecer. Ou não conhecer, exato, exato. Por exemplo, eu tenho dois discos feitos. Ninguém os quer. Pois, pois. Não os consigo passarem lá nenhum. E, no entanto, dizem, epá, mas você é um fulano, já tem muitos anos disto e é um gajo considerado. Está bem. O amigo Carlos Mendes, que fez parte do Sheik, vai lançar agora um trabalho e ele agradeceu imenso à Sociedade Portuguesa de Autores. Porque se não fosse a Sociedade Portuguesa de Autores, ele não conseguia imitar. Isso, a Sociedade Portuguesa de Autores, para fabricar o disco. Ou seja, dinheiro para fabricar. Mas eu não estava a falar disso. Porque isso também eu consigo ter. Eu estou a falar da divulgação desses trabalhos. As rádios não... Rádios, televisões, para aí fora, não dão efetivamente. Agora, em relação aos artistas, aos artistas novos, existem muitos, felizmente, a cantarem maravilhosamente. Por exemplo, eu hoje estou aqui, estou com o Carlos e com o Luís, estamos neste projeto do Amon, mas amanhã, sábado, vou estar em Albufeira, num espetáculo de homenagem a Amalia Rodrigues. É, pah, onde está gente muito, muito, muito boa. Muita qualidade. Muita qualidade da nova geração. Do Fado, vamos dizer assim, desde a Cuca. Desde a Cuca, a Roseta, a Áurea, que não sendo só do Fado, também é, o Luís Trigacheiro, o Paulo, sei lá. E essa nova voz dessa rapariga que anda aí, como é que ela se chama agora, falta-me um nome, que é, olha, não me lembro, pode ser que dê-me uma branca agora. Pah, às vezes acontece, às vezes acontece. Eu estou a ver, não estou a ver o nome dela, mas estou-lhe a ver a cara. Mas lá estamos nós, mas mais vale cair em graça de ser engraçado. Porque agora é ela que está na moda. Exato. É uma questão de moda. Ela não canta mal, antes pelo contrário, canta muito bem. Canta muito bem. Pronto, também um bocado, a música funciona um bocadinho por modas, não é? Só funciona por modas. Olha, Paulo, mesmo a gente despedida, o ser pai do Agir é um privilégio e o seu filho continua sempre a despedida. E ser filho do Paulo de Carvalho também é um privilégio. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado ao Paulo Coresma, que facilitou um bocadinho o acesso aqui à entrevista da Álvaro FM. Até à próxima. Olha, obrigado. Obrigado. Saúde. 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 Saúde.